Falando em calor, o verão chegou e o coronavírus não foi embora, por isso o jeito é adaptar a moda praia ao estilo da pandemia. E isso é novidade, viu? Novidade, é o tri-kini. Como é que é? Tri-kini. Não é mais biquíni, é tri. Não é biquíni, agora é tri, viu? Tem uma peça a mais, você aí de casa já imaginou qual é essa peça, né? Máscara de proteção. E tudo tem que estar o quê? Combinandinho. A novidade já conquistou as famosas. Nas redes sociais não faltam inspirações. Aqui no Brasil, o modelo Aline Riscado mostrou que seja na praia ou em casa, é possível cuidar da saúde e ficar por dentro da moda. Conhecido como tri-kini, o modelo está nas vitrines e agradou as gaúchas. Nessa loja, a confecção é própria e a máscara foi oferecida de brinde. As clientes gostaram da ideia e retornaram para encomendar peças exclusivas. Perceberam que a combinação de biquíni com máscara é uma forma de ter um veraneio seguro e descontraído. Os tecidos que sobravam, nós usávamos para... tinha outra utilidade, né? Então, veio, surgiu, na forma de se enquadrar, né? Verão, moda, surgiu essa ideia de fazermos as máscaras. A Noeli tem um ateliê de costura há 40 anos em Canoas, na região metropolitana. E depois de fazer todo tipo de roupa, teve que se render à produção das máscaras. Durante a epidemia, eu fazia máscara e depois que começou o veraneio, aí eu comecei com o biquíni. Daí eu falei para a minha agulha, vamos fazer a máscara combinando com o biquíni, que nós vamos vender bem. Foi tanta procura que o estoque já baixou nas últimas semanas. A máscara, eu acho que muito tempo nós vamos ter que usar ainda, né? A gente vai ter que usar porque essa doença aí não sei até quando vai. E mesmo depois que passar, que nós ter a vacina, é para continuar usando as máscaras. Então, a gente vai continuar fabricando e vendendo. É isso aí que a gente faz.